Eu gostaria de começar te perguntando o seguinte, o senhor apoiou a eleição do presidente Jair Bolsonaro, depois rompeu com ele e hoje defende publicamente o impeachment do presidente. O senhor se arrepende do voto feito em 2018 e por que o Bolsonaro deve ser impeachment? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu acho que é difícil você fazer uma análise olhando para o passado. Em 2018, você não tinha fácil ser engenheiro de obra pronta, vendo o que o governo se tornou hoje, daquilo que era o compromisso do Bolsonaro em campanha de você ter primeiro um ministério nomeado tecnicamente, que ele fosse se cercar de pessoas que entendessem nas suas respectivas pastas para fazer uma boa administração para o país e que ele fosse implementar uma agenda reformista, uma agenda liberal, dando continuidade à agenda de reformas que foi começada no governo Temer. Infelizmente, ele abandonou essa agenda, tudo, na minha visão, muito a partir da prisão do Queiroz, em que ele passou a abrir completamente as portas dos cofres públicos para o centrão, aqui na Câmara, para fazer essa aliança e também ter uma proximidade maior com o Supremo Tribunal Federal e de nomear abertamente, isso já em 2019, um procurador-geral da República anti-Lava Jato e também um ministro do Supremo anti-Lava Jato, que é o Nunes Marques. Então, primeiro você teve esse rompimento do Bolsonaro, que não dava para prever já em 2018, foi um apoio no segundo turno de um voto útil contra o Haddad, que também não votaria no Haddad no segundo turno, mas se eu tivesse poderes de clara evidência em 2018, eu preferiria não me comprometer com ninguém e votar nulo. Hoje, o que fundamenta o nosso pedido de impeachment, para além dessa traição política, desse selenato eleitoral do Bolsonaro da campanha de 2018, porque ele implementou depois, são os crimes de responsabilidade, que fundamentam pedidos apresentados por vários movimentos, um deles foi apresentado por nós, do MBL, em março do ano passado. Então, primeiro, o cometimento de crime comum e crime de responsabilidade, que é o crime de concussão, que é você utilizar o cargo público para obter vantagem pessoal indevida, não em dinheiro, mas, no caso, foi por meio da nomeação do ramagem para a ABIN, lembrando que já foi uma nomeação que seria para a diretoria-geral da Polícia Federal, foi barrada pelo judiciário, ele foi impedido de assumir justamente por ser parte interessada, amigo de infância, amigo íntimo de Flávio Bolsonaro, então, conduzindo a Polícia Federal, que hoje tem ali, acho que duas ou três investigações em relação ao senador Flávio Bolsonaro, ele seria alguém que, pelas próprias palavras do Bolsonaro, impediria que investigações avançassem contra os filhos, acho que o Bolsonaro, no próprio dia, numa entrevista para a CNN, tinha falado de evitar busca e apreensão e coisa do tipo, foi nomeado para a ABIN e, aí, dentro da ABIN, que é um sistema de inteligência, né, que deveria ser utilizado para combater crime organizado, para obter informações políticas e econômicas sobre outros países, estava sendo utilizado para produzir uma defesa privada, para fazer advocacia privada para o filho do presidente da República, isso, para além de crime de responsabilidade, né, da Lei 1079, também é crime comum, né, você também poderia ter uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, né, Infelizmente, a PGR, hoje, parece ser muito mais, né, um advogado ali do presidente Jair Bolsonaro, do que agir com independência, do que conduzir a chefia do Ministério Público como órgão acusador, né, para além disso, você também teve a patente negligência e criminosa em relação à pandemia, né, a condução da pandemia, enquanto líderes mundiais estão hoje comemorando e conduzindo campanha de vacinação, né, o Boris Dion, só para citar líderes de direita, porque a militância bolsonarista adora dizer, né, que essa questão da vacinação e tal, o negócio de esquerda, quando não tem nada de ideológico em vacina, né, eu, pessoalmente, e você, acho que todos nós, todos que assistem, são do tempo da época em que você ia no posto, tinha uma vacina atrasada, você saía com três, sem saber do que era aquela vacina, qual era a eficácia, qual a empresa que produziu, qual era a procedência, o país que fez e por quais testes a vacina passou. Esse ano, por exemplo, se eu tomar antitetânica, né, vou tomar junto também com a da, quando já estiver na fila e já tiver oportunidade a do coronavírus, mas o Bolsonaro politizou, né, no pior sentido da palavra, essa questão da vacina, colocou numa suspeição, uma coisa que a gente não via ali desde Oswaldo Cruz, e que não tem absolutamente nada a ver com posicionamento ideológico, é simplesmente uma coisa irracional, populista, demagógica, porque líderes conservadores como o Boris Johnson, né, da terra do conservadorismo, que é a Inglaterra, hoje comemorando, né, a taxa recorde de vacinação do Reino Unido também, você tem o Benjamin Netanyahu, um aliado de Jair Bolsonaro, né, de Israel, também comemorando ali o avanço e liderando a campanha de vacinação, e o Brasil foi a única, e isso sem exagero, sem hipérbole nenhuma, a única nação em que, na primeira pessoa a ser vacinada, no início da campanha de vacinação, quem estava presente, quem conduziu, quem apareceu em todas as redes de televisão, em todos os jornais, não foi o chefe de Estado, mas sim um governador de um dos 27 Estados. Então, é um negócio que realmente é completamente irracional, o presidente da República gastou aí mais de 90 milhões de reais com essa história de tratamento precoce de cloroquina, que já é errado tanto o presidente como os setores da imprensa chamarem de tratamento precoce, porque tratamento precoce é quando você detecta a doença, né, e começa a se tratar dela precocemente. O que o Bolsonaro está pregando, não, é um tratamento antes de você ter a própria doença, que já não é mais tratamento, né, você ter uma espécie de imunização por meio do medicamento, coisa que não existe. A única imunização prévia que existe é quando o seu próprio corpo produz os anticorpos ali, seus glóbulos brancos, né, seus leocócitos se preparam para combater o vírus ali com as células que têm essa memória de combate ao vírus que hoje fazem aí o teste que está famoso, o IgG e o IgM, né. Então, que é por meio da vacina, que é o vírus enfraquecido ou morto ou uma proteína do vírus, como é o caso aí da Pfizer, aí que teve um novo modelo de vacinação. Então, também essa negligência criminosa que atenta contra a lei orçamentária, né, Bolsonaro promoveu esse gasto com cloroquina e com outros medicamentos, sem ter a previsão legal para fazer esse gasto, sem licitação, também inferindo a lei 8666, que é a lei de licitações, e também sem a comprovação da eficácia do medicamento, e mais do que sem a comprovação, o estudo mais robusto sobre a cloroquina mostra que não funciona e que pode mais prejudicar do que ajudar. Eu, por exemplo, tenho um problema no coração e se tomasse a cloroquina preventivamente, poderia morrer mais e correr um risco de vida maior tomando a cloroquina do que pelo coronavírus que eu tive, né, fiquei 3, 4 dias derrubado, mas não fiquei muito longe de morrer, antes de falta de ar, nem nada disso. Então, um atentado contra a lei orçamentária, moralidade da administração, que são todas as previsões da lei 1079, que regulamenta o impeachment, e a negligência criminosa em relação a um direito constitucional, que é o de saúde. Para além disso, requisitar também, inconstitucionalmente, a vacina, agulhas e seringas do Estado de São Paulo. A nossa Constituição é muito clara quando diz que um ente da federação não pode requisitar bens de outro ente, pode requisitar bens da iniciativa privada, mas nunca de outro ente. Então, se o município adquire algum bem, algum equipamento, o que quer que seja, o Estado não pode exigir aquilo do município, assim como a União não pode exigir aquilo do Estado, assim como o Estado não pode exigir da União nem do município. E o que o governo Bolsonaro tentou fazer foi, depois de um atraso de seis meses na compra de seringas e de agulhas, tentar confiscar do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo disse não, o governo federal foi para o judiciário, perdeu, justamente porque a Constituição é muito clara em relação a isso, e agora está tentando fazer isso novamente com a vacina, inclusive com o PGR, jogando no ar a possibilidade de você ter um Estado de defesa, em que o Estado perde a sua autonomia, Estado enquanto ente da federação, e aí o governo federal poderia, mesmo contra a vontade do Instituto Butantan e contra a vontade do governo paulista, requisitar essas vacinas, que é uma coisa que a gente não vai aceitar em hipótese nenhuma e que é crime de responsabilidade também. Legenda Adriana Zanotto